Opa, tranquilo? Aqui é o Morty sim, cara, a gente vai jogar Rogue Company A gente tá em 1280x720 e tá tudo no baixo com o V5 desligado e é isso, cara Demorei um pouco pra selecionar, eu tive que pegar esse maluco que eu nem gosto da habilidade, velho Mas vamos aqui comprar alguma coisa e... putz, acho que eu vou comprar isso, cara Não, 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 não Eu quero ter um aqui, um bastão também Ih, já, já deu, já deu Uma travada ali Eita, porra Nem rollback Deu umas travadas, caralho, deu umas travadas bizarras, eu já cheguei morrendo, velho Sem gravar, essas travadas são bem... diminuindo bastante Calma, não dá Travou pra caralho, fica tudo em 100% Preciso pegar outro arma Ah, vou morrer Nossa, como é que eu não morri, o cara é muito burro Mas agora... Caralho, meu Deus Ah, apertei aqui, sem querer Aí ele bota esse... essa defesa aqui muito doido Ah Ah, ninguém vai me salvar, vou matar mesmo Ah Merda Tá mal, andei bem ali Ih, travou Será que eu consigo matar? Será que eu consigo matar? Se ele der sorte eu matei Ah, é óbvio que não, né O cara tava aqui, velho Ah, não me lembro como é que... Tá, agora eu fiquei com muita vergonha porque o chart de voz tava ativo e eu tava falando com vocês e... Todo mundo devia tá ouvindo, velho Ah, eu já joguei algumas partidas antes, daí já ficamos livres dos boot, né, velho Que geralmente nesse tipo de jogo, nas primeiras partidas tem bastante boot O cara se acostumando, né, com a jogabilidade e tudo mais, né, normal Não me lembro como é que... Caralho, esqueci mesmo Ah, tá, é control Que dá... Dá um bagulhão pro lado E eu morri Bom, e não tem como abaixar a resolução, cara Então só o que a gente pode testar é aumentar pra ver como é que fica Mas eu acho que não tá indo porque eu coloquei... Simplesmente não mudou nada na tela aqui Eu acho que não tá em... Em Full HD, não Ah, agora eu consegui pegar uma personagem boa, velho E meu Deus, eu demorei um ano pra achar uma partida, velho Não sei se esse jogo tá vazio ou o que, mas... Caralho, foi difícil Tá, vamos pegar a cataninha aqui, brabo Caralho, fiz merda Puta que pariu Puta que pariu Tem um cara por ali? Porra, eu troquei pra arma Oh, tem um cara ali Não! Cara, eu tava tentando marcar, tipo... Onde o cara tava Isso aqui daí eu tava trocando pra... Pra espada sem querer, velho Meu Deus, eu sou muito burro Quase Ah, velho Foda-se, vamos matar Até que não tá travando tanto dessa vez O recuo é meio visual Meu Deus, cara Ah, eu matei o cara com o meu o quê, velho É boa É, nesse mapa aqui tá com bem menos travamento Bem mais de boa Travou Travou Ah, dá cabalhão, dá cabalhão, dá cabalhão Drogue, drogue Pô, morreu Devia ter pego a... Ah, drogue Devia ter pego a espada primeiro Antes de pular Ai, matei Cara, é muito bom deixar esse bagulho ali, velho Ah, se fodeu Consegui fazer ele morrer mesmo assim Ai, vamos pegar eles ali Nossa, eles tão quase morrendo Ah Ah Eu que matei a maior parte dos caras, né, mano? E eu que ganho assistência, tá ligado? Ah, não, não Tem que ficar aqui pra... Seguir ponto, eu acho Ou só vale depois que eles... Ah Ou só tem que reconquistar depois, não sei Não, a gente já ganha bastante dinheiro Vamos aumentar aqui a nossa arma Vou botar o meu negocinho Ele de novo Ih, mudou o ponto Aí, boa Tem que ir lá no C agora Crie ele Não dá Toma, toma, toma Caralho, parece que ele morre E eu também Toma Recuperamos o ponto Ah Droga Tínhamos três ali Acho que não vara, né Ah Vai Droga, não consegui atirar Teria matado eles, velho Merda Acho que essas... Acho que essas eles ganharam Tem como, não Vamos tentar com essa arma Nossa, velho Eu queria só passar por esse lado, tá ligado Eu só tenho mais uma vida Cuidado da puta Caralho Os caras estão em tudo Me ajuda Ah, já é Estamos sem tempo Não, acabei de pedir de que lado eles vão vir Caralho Cadê minha equipe, velho Fica no ponto Droga, 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 droga Caralho, muito obrigado, mano Me ajudou pra caralho Olha o cara lá Ah, filha da puta Os caras vêm de todos os lados, mano Escapa, escapa, escapa Eeeh, droga, caiu Fudeu Ah, eu queria matar o cara pra ele não ser recuperado Fudeu Vamos salvar ele Perdeu Estourou a minha própria granada É que eu tô caindo no lugar errado também, né Retardado Eeeh, droga, droga, droga Pestas são muito loucas, droga, droga Emperador Sai Não, velho Nossa, eu morro muito, cara Sou muito ruim, peitado da pe... Sacanagem Essa aí foi triste